USP as profissões na FSP Aqui é o Murilo e eu vou mostrar pra vocês como é um dia de um estudante de nutrição. Primeira coisa é pegar o metrô, ir até a Estação Consolação, fazer a baldeação na Amarela e vir até a Estação Butantã. Peguei o circular pra ir até a farmácia, onde eu entrei pra ver a aula de primeira, óbvio. Viu? De primeira. Na farmácia a gente tem a matéria Composição de Alimentos e nesse dia a gente fez um trabalho em grupo de estudo de caso. Como acabou cedo e o meu grupo amassou no trabalho, eu peguei o 701 e fui até a FSP. E uma coisa que eu não sabia quando eu tava estudando pro vestibular é que o pessoal da FSP também tem aula na cidade universitária. Mas a FSP é muito mais bonita. Fui almoçar e a melhor coisa do bandejão da FSP é que a gente não precisa ficar dentro do bandejão. Eu sempre como na vivência, mas hoje o dia tava bonito, então eu fui almoçar no jardim. Mandei pra dentro o macarrãozinho e tava top. Depois de devolver a bandeja, eu fui na biblioteca estudar um pouco, mas como eu não sou de ferro, eu fui ali no bar conversar com as minhas amigas antes da reunião da Atlética. Hoje a reunião durou um pouco mais porque a gente começou a discutir as coisas pra semana de recepção dos bichos do ano que vem. Depois da reunião, eu fui pegar minha comida, jantei na vivência e finalizei o meu dia indo pra casa. Espero que vocês tenham gostado e até ano que vem, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.